Nós estamos aqui no bairro São Carlos 8 e os moradores aqui estão reclamando de uma área que até antigamente, até o início do ano, era um ecoponto, um local predestinado para o descarte de entulho. A partir de janeiro, fevereiro, esse local deixou de ser ecoponto, mas o entulho continua sendo descartado neste local. Há incêndios, há muitos bichos peçonhentos que invadem as casas vizinhas e os moradores pedem auxílio da prefeitura ou alguém que possa conduzir esse local aqui para que melhore. E é isso que vocês moradores querem, né, Ângela? Porque não aguentam mais reclamar fumaça, incêndio, né, quando a área é incendiada. Vocês moradores são os prejudicados, né? Uma boa noite. Boa noite. Isso mesmo. Nós temos reclamado constantemente disso. Às vezes a prefeitura limpa, às vezes vem e empurra o lixo, não limpa tudo. E quando colocam fogo, fica por semanas queimando, a fumaça invade a nossa casa, fica o quarto, as roupas, tudo cheirando fumaça e a gente passa muito mal. Principalmente eu tenho filho com asma, tenho idosos aqui na região e tudo está abandonado. Ô, Ângela, e o local aqui dificilmente é limpo, geralmente, dificilmente, né, voltando, dificilmente vem aqui fazer a limpeza e essa sujeira toda fica por meses. A gente liga na prefeitura e eles falam que semanalmente são limpos, mas é mentira, não é limpo. Aqui fica semanas, meses sem limpar e quando acontece alguma coisa extra, eles vêm, empurram o lixo, uma vez ou outra limpa. De quando eu estou aqui há nove anos, de um ano para cá, isso tem se tornado terrível e ninguém está na providência. Ok, Ângela, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. É importante os moradores estarem reclamando sobre essa área, porque realmente, mês a mês, essa área está sendo incendiada e há reclamação dos moradores. Procuramos a prefeitura, mas até o final desta edição não tivemos posicionamento. Eu volto com você, Zanuelo. Obrigado, Murilo. Ao vivo de São Carlos, também a Ângela, do bairro São Carlos 8, e em Ribeirão Preto, Ana Luíza e a presidente da Devirp, Marlene Taveira Sintra.